Fala pessoas, eu sou a Silvana, você está no Entre Letras e Linhas. E hoje então eu vim desapegar aqui com vocês. No mês de outubro, então, esse meu canal tão amado faz um ano de existência e pra comemorar eu vim aqui fazer um sorteio muito humilde, mas tão lindo pra vocês. Mas antes de tudo eu preciso avisar pra vocês que esse é um sorteio de desapego. Eu li o livro em questão, eu gostei dele, eu me diverti bastante, mas eu sei que eu não vou reler ele. Então ao invés de trocar no sebo, como eu sempre costumo fazer, eu vim aqui sortear ele pra algum de vocês. Esse livro ele não tá marcado, eu não grifo palavras, eu não ponho post-its, ele não tá manchado, ele tá em ótimas condições e eu comprei ele esse ano. E o livro em questão, então, é o Alucinadamente Feliz da Jenny Lawson. Vai vir nesse kit assim, nessa bolsinha mesmo, com o post-it, uma caneta marca-texto, pra que a pessoa, o próximo dono, então realmente marque as partes que achar engraçadas, porque são muitas, eu garanto a você. Eu também vou mandar alguns marcadores de páginas junto, eu ainda não escolhi quais, então pense que aqui tem alguns marcadores junto. Falando um pouco do livro, a autora Jenny Lawson, ela tem sérios problemas, ela tem várias manias, ela tem ansiedade forte, ela tem toque, ela tem distúrbios noturnos, ela arranca cabelo, que isso tem um nome, enfim, ela tem várias questões de saúde. Mas, acho que foi em 2010, ela iniciou no Twitter dela um movimento Alucinadamente Feliz, porque ela tinha acabado de receber a notícia da morte de mais um amigo, e ao invés de desesperar e entrar na melancolia, ela resolveu que não tem o que fazer, todo mundo vai morrer em algum momento da vida, então vamos ser felizes, apesar de tudo. Pra surpresa dela, várias pessoas aderiram ao movimento, responderam a ela, e então ela ficou famosa e resolveu escrever alguns livros. Pra participar do sorteio, você precisa ser inscrito no canal e preencher o formulário aqui embaixo. Sim, só isso, simples, não precisa matar uma galinha preta no terreiro, não precisa pendurar uma pena de pavão na porta, tá tudo certo. É só se inscrever no canal e preencher o formulário aqui embaixo, que você já vai estar concorrendo a esse livro. Eu vou postar o resultado no Stories no dia 31 de outubro, então se você aí quer ficar sabendo quem foi o vencedor, me siga lá no Instagram, eu vou deixar aqui aparecendo na tela pra vocês. Mas não se preocupem, eu também vou entrar em contato com o vencedor por e-mail, pra que ele me passe o seu endereço e tudo mais. E é isso aí, espero que vocês participem desse sorteio, espero que vocês estejam ansiosos por esse livro, e é isso aí, um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!